Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente eu quero pedir a vocês que já deixem o gostei no começo do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Bom pessoal, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre a Nádia Pessoa que foi expulsa ontem do reality show rural, a Fazenda 10, ela que esteve no Hoje em Dia, revendo alguns momentos, revendo o que os peões falavam nas costas dela, depoimentos, os recados que mandaram após ela ser expulsa do reality por agredir Kaique Aguiar, e ela se emocionou muito, ficou surpresa com algumas coisas e disse que queria levar duas pessoas para a vida real, aqui para fora também, um deles é o Rafael Willian, que segundo ela, ela se identificou muito com a sinceridade e com algumas coisas, com algumas personalidades que o Rafael Willian tem, e outro foi o Evandro também, que também sempre esteve junto a ela, que gostava muito dela também, deixou um recado para ela, ela se emocionou muito, e ao final da entrevista o Vinícius de Black apareceu como uma surpresa para ela, ela ficou muito emocionada também, e ele até comentou sobre a expulsão dela, né, falou que não a atitude de Kaique não foi a atitude de homem, que ele aproveitou esse momento dela, essa fragilidade dela, para fazer isso com ela e causar a expulsão dela, né, que segundo ele, se estivesse lá tinha rasgado ele tudo, mas ele também comentou que isso não é o certo a fazer, né, e ficou muito revoltado também, muito feliz por rever ela, que já era mais de um mês aí confinado sem, eles dois sem se ver, né, e ao final ele deu um buquê de flores a ela, se abraçaram muito, ficaram muito emocionados, então é isso aí, valeu!